Se um servidor público civil, imaginemos senador Paim, um delegado da Polícia Federal, pratica um ato de corrupção, ele é processado administrativamente e é demitido, perde o cargo. Assim também em relação a um servidor deste Senado da República e praticamente 99% dos servidores públicos são submetidos a esta lógica. Se você cumpre os seus deveres, você tem os seus direitos. Se você pratica uma falta leve, você tem uma punição proporcional. Mas se você pratica um delito grave, que configure inclusive eventualmente até um crime, é claro que você tem que receber uma sanção simétrica, no caso a perda do cargo. Tal não ocorre, contudo, em relação a três categorias do Serviço Público Brasileiro. A primeira, a categoria a qual eu tenho a honra de ser vinculado há 30 anos, de um modo ou de outro, a magistratura. A segunda, o Ministério Público. E a terceira, os militares. Em relação a essas três categorias, o que ocorre se um juiz pratica um ato de corrupção ou mata uma pessoa, ele é processado administrativamente e a sanção máxima, hoje, é a aposentadoria compulsória. O mesmo se dá em relação ao Ministério Público. E em relação aos militares, ocorre a aplicação indevida de um instituto chamado Pensão por Morte Ficta, ou Pensão por Morte Presumida. É a famosa viúva de marido vivo. Se cria a seguinte circunstância. Se o militar pratica um ato ilícito e ele é excluído dos quadros da instituição militar, se presume que ele tenha morrido e a sua pensionista passa a receber a pensão como se viúva fosse, mas o marido está vivo. Se alguém tem coragem de encontrar o fator objetivo que leva a que um juiz que pratica homicídio é punido com aposentadoria compulsória e qualquer servidor público que pratica um homicídio na repartição é demitido, qual a razão dessa desigualação? Nenhuma. Portanto, nós estamos buscando corrigir essa lacuna. Como? Deixando claro no texto constitucional que não apenas não há previsão de aposentadoria compulsória como sanção. Passará a constar expressamente a proibição de aplicação de aposentadoria compulsória como sanção, porque é uma incompatibilidade semântica, ontológica, conceitual. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.